Fala galera, jogo fechado na área e o nosso repórter Leandro esteve em mais uma rodada lá no campeonato do São Sebastião para verificar o que tem de proezas, o que tem de belo nesse campeonato, olha tem muita coisa boa e qual foram os resultados aí Leandro? Salve, salve Johnny Cesar, estamos aqui na quarta rodada do Quarentão do Bastião primeiro jogo, time do Plano Muto ganhou de virada do Barrancão por 3x1 segundo jogo, Bastião ganhou no sufoco 4x3 do time de Roseira, União Roseirense agora estão jogando Cevete Canas contra Par Maluco, 1x0 e depois tem fechando a rodada Toro Louco vs quem Rubinho? Toro Louco vs fechamento de Guará Leandro, para, para, antes de você continuar, para, para, para um minutinho porque assim, eu quero dizer a todo mundo aqui, uma salva de palmas, uma salva de palmas ou melhor, uma oração Por que essa oração? Porque o Plano Muto conseguiu a sua primeira vitória O Plano Muto conseguiu vencer, galera, pelo amor de Deus, parabéns, parabéns, Plano Muto E detalhe, tá? Erraram o pênalti, opa, erraram o pênalti, opa, erraram o pênalti, opa, olha aqui Tá até caindo tudo aqui no estúdio porque o Plano Muto ganhou, meu Deus do céu Olha, vamos orar de novo E vamos agradecer aqui porque o Plano Muto ganhou e tá caindo tudo aqui E erraram o pênalti e o Henrique avisou, tá? Era ele que deveria bater, vocês não sabem a competência que o Henrique tem para bater um pênalti Olha quem vem vindo aqui, o zagueiro Henrique Aqui você não bate pênalti, né? Não tem hora para bater pênalti ainda, né? Pênalti é meu, mas eles não sabem a qualidade que eu tenho Mas o próximo vai ser eu Caraca, que defesaça do goleiro, hein? E aí, Mamão? Ficou feliz, né, Mamão? Ficou só observando, ficou feliz Porque chegou em campo e o seu time ganhou Ficou feliz com a vitória, ufa, né, Mamão? Ufa, né? Chegou super atrasado, o time não tinha ganho até agora, Mamão Sem você, o time teve uma vitória histórica e heróica Você acha que você estava prejudicando a equipe? Não sei se eu estou prejudicando, mas eu cheguei e estava perdendo de 1 a 0 E em 5 minutos eu fiz 3 gols Eu não sei se só foi minha presença que virou, mas da hora Ganhou de 3 a 1, estou super feliz Saímos do 0 ponto e saímos da zona de rebaixamento Caraca, então quer dizer que a sua presença aqui É algo, é... É uma questão de alma mesmo Você chegou aqui e iluminou o time, é isso mesmo? Semana passada o jogo começou 9h30 da manhã, o primeiro jogo Eu cheguei aqui 9h, faltava 20 mil para acabar o jogo Eu não entendo o campeonato Semana passada 9h30, o primeiro jogo Essa semana, 20 mil para acabar o jogo Cheguei 9h, mas tá bom, ganhou e já era 1 a 0 até 20 minutos no segundo tempo Você estava jogando melhor que os caras De repente apagão, 2 gols em 2 minutos E aí tomaram mais um depois O que aconteceu, cara? Cara, infelizmente, né? O time bem, muito bem Mais um jogo, jogamos bem Mas isso não refletiu no resultado, né? Lamentavelmente deu apagão Tivemos que trocar peças no time Que lamentavelmente Quem entrou não entrou ligado, né? E é detalhes, né? O time dos caras tem bons jogadores, né? Caras que sabem jogar bola E o resultado não reflete aquilo que foi dentro de campo, né? É isso aí, Biano, obrigado Falar com o professor aqui Professor A torcida estava reclamando muito no final ali Inclusive pedindo a sua cabeça Tem chance do senhor entregar o cargo ou não? Não, primeiramente, boa tarde Eu acho que não Porque na altura do campeonato Nós perdemos o jogo de 3x1, né? Tudo bem, se foi pênalti ou não Eu acredito que não Mas o juiz Ele pode ser Ele que manda na arbitragem Mas não ser mal educado Como ele foi, sai Daí Ele tem que ter um pouco de educação E postura Como juiz Porque aqui ele recebe Ele é pago Mas é pago para ter educação também E ele faltou com a educação comigo Você entendeu? Inclusive disse que aqui fora Resolver comigo Alguma coisa que ele queira resolver Só que ele é pago Ele tem que ter educação Isso aqui foi mais legal O Leandro correndo atrás do Chita Para fazer a pergunta mais inusitada A pergunta mais gostosa Que todo boleiro tem que responder E que pergunta é essa? Olha quem está chegando aqui A lenda Grande Chita Chita Fala rapidinho com a imprensa aqui Onde você vai? Não, eu vou atrás de você, cara Vou atrás do Chita Chita Fala rapidinho Porque a pergunta é muito séria É muito importante, cara Fala conosco aqui Pergunta rapidinho Para, para, para Só para responder isso aqui Peraí, peraí Chita Jogou onde? Maradona, primeiramente Bom dia a todos aí Ouvintes da rádio Maradona O currículo é forte, irmão Pergunta quem foi o Chita No mercado da bola Que você vai saber Beleza? Tamo junto Anderson, você é um fenômeno, cara O Leandro está na beira do campo E pegando todos os lances E olha esse gol Maravilhoso Trabalhado Que a equipe do Poroca fez Olha que gol lindo Melhor de tudo Anderson Narra para a gente aí, meu querido Narra para a gente Olha que gol maravilhoso Segundo tempo rolando aqui Aqui com o Dersão Dersão Filmamos o gol, cara Filmei de um ângulo muito louco Depois eu vou mandar para você também Enquanto vai passar o gol aqui Conta para nós como é que foi o gol Você que vai narrar a história do gol Então, né, cara É, graças a Deus Uma equipe boa aí Todo mundo rodando bola O Fiote viu eu Na progressão Lançou Eu tive a felicidade de finalizar O goleiro não pegou E agradecer da divulgação aí Consegui pegar um lance desse memorável aí Para a gente ficar para a posteridade Legal o trabalho do jogo fechado Do seu aí, Leandro Aquele abraço Para o campeonato A nota 10, irmão Show de bola, irmão Parabéns Foi um gol e uma assistência Na verdade, hein Fez ponto pra caramba No cartão Vai complicar a cabeça aí Do Fabiano Nosso técnico Pois é, o Fabiano Está com aquela dor de cabeça Que todo treinador Que todo treinador quer ter Tem uns 10 caras aí Que é tudo titular Aqui do lado de fora E lá dentro mais 11 Então, essa bucha é dele aí Olha que legal Ninguém, ninguém, ninguém Está conseguindo paralisar A equipe do Chivet Canas Esse campeonato Vai ser muito difícil Ganhar mais uma vez Mas eles ainda estão Firme na competição E quando a gente acha Que eles vão perder Eles não perdem Eles empatam Porque até o Bida Que é goleiro Vai pro ataque E faz gol Ah, daí não dá Será? Será que é Cheirinho de campeão? Todos os times Tem condição de parar, gente Só que o nosso time É determinado Nós íamos buscar o teto Vai ser difícil A gente sabe O campeonato está mais difícil A cada campeonato Vai melhorando os times Vai aumentando as equipes E o time a ser batido É o time nosso Mas a gente respeitou Os adversários E é por isso que a gente Foi ter campeão É isso aí Qual foi o último frango Que você tomou, Bida? Conta pra nós Nossa, faz tempo Nem lembro mais É difícil levar a frango, cara Mas acontece, né? A gente que agarra Está sujeito a tudo, né? Teve jogo já Que teve problema com o W Teve outro jogo Que teve aquele rolo Todo lá com a bandeira Você acha que o time Consegue trilhar um caminho Sem polêmica Até o fim do campeonato? Bom dia, né? Prazer estar falando Com você aqui Mais uma vez E polêmica De W Não teve Bandeira também Não teve Não tem jogo fácil Tudo difícil Só tem só Time de alto nível E futebol É isso aí que você está vendo Polêmica É só da sua cabeça Ainda, né? Mas a gente está indo bem Graças a Deus O campeonato é alto nível Satisfação ter você Aqui na beirada do campo E todos os ouvintes aí Do jogo aberto Jogo aberto Parabéns pelo campeonato organizado Está poroca Tem algumas polêmicas sim Poroca Tem algumas polêmicas sim Que na rodada passada O retrasado Não lembrou ao certo Era para ter dado O que atrasou E seu time atrasou Realmente vai entrar em campo Teve polêmica sim Mas segue o baile Vamos continuar Segue o baile Só que eu vou pedir um favor Para você Só um favor Não é jogo aberto Animal Não é jogo aberto Poroca Pelo amor de Deus Aqui ó É jogo fechado Ó Jogo fechado Fecha Fecha Aqui ó Abre Fecha Abre Fecha Abre Fecha Jogo aberto É da Renata Fan Denilson Show É da Band É do Ronaldo Giovanelli Aqui não Aqui é jogo fechado É eu Jones Leandro É o William É Luiz Agora Nossa equipe Nova Nós somos jogo fechado Nós Nós Aqui ó Eu Leandro William Luiz Quatro Jogo fechado Nós não somos jogo aberto Jogo aberto Jogo aberto Brincadeira Pô Pessoal da beira do campo Somente prestigiando Parabéns aí A toda a organização do campeonato Parabéns pelo campeonato Espetacular Que está acontecendo Está sendo muito comentado Em toda a região E sucesso Todos vocês É Longuinho Vai devagar aí Tá Pelo amor de Deus Toma uma coquinha Fica tomando muita Heineken Não Vai devagar Meu vereador Vai devagar Vai devagar Ficou grande Longuinho Longuinho São 10 e 15 da manhã Terceira lata de coca Que você toma Como é que foi as refeições ontem? Ontem Meu amigo Leia Todo mundo aí Do jogo fechado Foi Heineken 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 E a noite Ao invés do chá Foi Heineken de novo Tira gosto Tira gosto Foi Heineken Mano Empate no finzinho Achamos que Alguém ia bater Finalmente o Sevet Canas Aí depois Não sei quantos jogos De invencibilidade E o Bidão Chegou lá E empatou o jogo Mano Que emoção É Isso acontece É um jogo de Todo mundo quer ganhar Da gente agora Que não é fácil O time também Um pouco quebrado Desmontou o time No segundo tempo Desperdeu um pouco Os caras conseguiam A virada em cima da gente Mas a gente Manteu os pés no chão Buscar o empate E não foi um mau resultado Não Depois se acerta E continua No campeonato firme e forte Chegar entre os quatro E fazer Fazer uma semifinal Uma final se Deus quiser Legal No campeonato Extremamente matador Se precisar vai no gol também Polivalente né bola E na resenha então Você é mais do que o Pelé né É isso aí rapaziada Parabéns pelo empate E no finalzinho O Bidão Sejou o Saci do Ninho né Aproveitou a chance E fez o gol E empatou o jogo Parabéns pra nossa equipe Sucesso a todos vocês E até o próximo domingo Tamo junto